Olá pessoal, vamos voltar para a sala, acabou o intervalo, senta, vamos retomar agora que a gente vai partir para algumas questões sobre técnicas, sobre procedimentos de auditoria, questões do CESP, questões que vêm sendo cobradas nas provas mais recentes, para a gente poder entender o mecanismo e ver aquilo que realmente eu já falei, os procedimentos que são mais cobrados nas provas. Depois a gente na sequência vai falar um pouquinho de relatório, vai continuar a nossa aula. Vamos para o slide então, que a gente vai para a nossa nona questão da aula, essa tratando de procedimentos de auditoria. Então acerca dos procedimentos e testes de auditoria no setor público, julgue os itens seguintes. Ao realizar auditoria no SIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira do Poder Executivo Federal, o auditor pode aplicar testes substantivos para verificar se os valores licitados foram corretamente registrados pedidos pela contabilidade da auditada. Pessoal, vejam como a questão está assim. Primeiro uma dica que eu vou dar aqui, tá? Uma dica que todo concurseiro tem que saber. Se você lê alguma coisa na questão, pode acontecer, que você nunca tenha visto na vida, você não pode se desesperar. O papel do aluno, do candidato, é encontrar a melhor questão possível, a melhor resposta possível para aquela questão, de preferência que seja certa, que bata com a resposta da banca. Então aqui, embora falhe a auditoria do setor público, do SIAF, não tem problema. O que a banca quer dizer aqui é o seguinte, ele pode aplicar testes substantivos. Aí o candidato vai lembrar, bom, o professor falou na aula que nós temos testes de observância e nós temos testes substantivos. Ele falou na aula, eu falei hoje. Então o professor falou isso. E ele falou mais, o professor falou também, o Claudenir falou que os testes de observância são nos sistemas de controles internos. E que os testes substantivos, nos aspectos contábeis e administrativos. Administrativos. Bom, a pergunta que eu faço é a seguinte, se os testes substantivos são voltados para os aspectos contábeis, está correto dizer que o auditor pode realizar esses testes quando for verificar se determinados valores foram corretamente registrados pela contabilidade? Sim, claro que sim. Está correta a assertiva. Veja o que a banca já disse. Ele vai verificar se os valores foram corretamente registrados pela contabilidade. Ou seja, estamos tratando aqui justamente dos sistemas contábeis. Testes substantivos é exatamente isso que a banca falou na questão, ok? Então essa questão está correta. Questão 10. A conferência de cálculos é o procedimento de auditoria voltado para a constatação da adequação das operações aritméticas e financeiras. Vejam, adequação das operações aritméticas. Conferência de cálculos. Esse é o procedimento mais simples e completo por si mesmo. E é a única forma de verificação das várias operações que envolvam cálculos. Muita gente nessa prova marcou errado porque a banca disse que é a única forma de verificação das várias operações que envolvam cálculos. Bom, se nós formos verificar os procedimentos de auditoria, todos os procedimentos de auditoria, a gente pode chegar à conclusão de que a única forma de verificação para as várias operações que envolvam cálculos seria um recálculo. Observe o seguinte, nós não estamos falando de valores, senão o candidato vai pensar, ah, não, mas ele vai pegar dois dados de fontes diferentes e vai fazer a correlação. O que a banca está falando aqui é das operações que envolvam cálculos, as operações aritméticas. Então, dessa maneira, a gente pode dizer que a conferência de cálculos seria, concordo com a banca, seria a única forma de se obter essa informação. Então, o gabarito também é correto. Questão 11, a respeito do planejamento dos trabalhos, da fraude, do erro, dos testes, até aqui, agora sim começa a assertiva. A assertiva que a banca está questionando é a seguinte, nem sempre é necessário que o auditado responda aos pedidos de confirmação solicitados pelo auditor. Bom, o gabarito dessa questão também é certo, por quê? Porque a banca entendeu aqui que nós temos auditor, nós temos auditado e nós temos o terceiro. Então, a banca entendeu aqui que o auditor encaminha a solicitação para o auditado, que encaminha para o terceiro, que encaminha para o auditor, mas que essa resposta, na verdade, viria pelo terceiro, mas que seria uma resposta do auditor. É uma maneira de ver essa confirmação, mas o que é mais relevante para a gente responder a questão? É a gente se lembrar, nós nos lembrarmos que nós temos um pedido de confirmação positivo e temos um pedido de confirmação negativo. que o positivo eu tenho que responder, tenho que responder, o negativo eu só respondo se discordar. Pois bem, esse foi o entendimento da banca, foi o gabarito da banca na época, deu muita discussão, veja que é uma prova recente, a gente discutiu bastante isso aí com os alunos, mas no final a banca manteve o certo, ela entendeu o seguinte, olha, nem sempre é necessário que o auditado responda aos pedidos de confirmação solicitados pelo auditor. Na visão dela, ele responderia via terceiro, seria uma pergunta que o auditor fez para o auditado e que mereceria a resposta nesse caso, ok? E a outra interpretação que a gente podia ter é a seguinte, é realmente nem sempre é necessário que ele responda, pois muitas vezes quem vai responder é o terceiro. De qualquer maneira, a assertiva estaria correta. Questão 12, a circularização de ativos sempre se revela mais eficaz, pois o credor tem mais interesse em confirmar seu crédito ou até mesmo em apontar possíveis irregularidades. Vamos lá, num primeiro momento, o candidato olharia isso aí e ia falar, ah, não, está correto, a circularização de ativos, ela é mais eficaz porque o credor tem mais interesse em confirmar seu crédito. Mas, na verdade, cuidado com essas questões que parecem que estão certas, mas que têm uma falhazinha aí. Na verdade, a circularização de passivos é que deve ser feita com os credores. Então, realmente, o credor da empresa auditada tem mais interesse em confirmar seu crédito. Entretanto, a gente está falando aqui não de uma circularização de ativos. A circularização de ativos já seria para o cliente, para o devedor da empresa, e não para o credor. Então, vamos chamar de pegadinha? Pode chamar de pegadinha, mas é uma questão típica do CESP, ok? Então, a circularização de passivos não seria da conta de ativos clientes, seria da conta que fornecedores, fornecedores, que tem realmente, os fornecedores têm um crédito com a empresa auditada, ok? Então, a questão aqui está errada, pois está dizendo que a circularização de ativos é a mais eficaz e não é. Questão 13, sobre revisão analítica. A revisão analítica é um procedimento técnico básico aplicado na realização dos testes de observância e dos substantivos. Está certo isso? Está certo. O que distingue os testes de observância, ou melhor, o que distingue os testes de observância e os testes substantivos são em relação ao objeto no qual esses testes são aplicados. Teste de observância nos controles internos, testes substantivos, sistemas contáveis e administrativos. Não determinado tipo de procedimento. Então, a revisão analítica pode ser aplicada tanto como teste de observância, como teste substantivo, tanto nos controles internos quanto nos sistemas contáveis e administrativos. Na sequência, em que o auditor procura verificar a regularidade, a normalidade ou a atipicidade das situações, ou seja, situações ou tendências atípicas, a atipicidade. Está correta essa assertiva? Sim, está correta. Essa é a revisão analítica. A revisão analítica é um procedimento básico, pode ser aplicado tanto nos controles internos quanto nos sistemas contábeis, e o auditor nela vai verificar situações ou tendências atípicas, ou seja, vejam aqui, olha, situações de atipicidade, situações atípicas. É exatamente esse o conceito do procedimento. Então, essa assertiva está correta, o gabarito é certo. Questão 14. A circularização, mais uma questão de circularização, compreende a verificação, em primeiro lugar, da legitimidade do documento e, consequentemente, da transação. É na circularização que o auditor confirma se a transação foi autorizada, o que pode ser constatado por assinatura ou rubrica da pessoa encarregada no próprio documento. Pessoal, não tem mistério aqui. A circularização, como nós já vimos várias vezes ao longo dessa aula, é um procedimento no qual o auditor pergunta para o auditado, que por sua vez vai perguntar para o terceiro, que vai responder para o auditor. Aqui ninguém está confirmando a legitimidade do documento, ninguém está vendo a assinatura aqui, olha, assinatura ou rubrica da pessoa encarregada no documento. O que o auditor está fazendo aqui não tem nada de circularização. O que o auditor está fazendo aqui nada mais é, vou colocar a caneta preta, nada mais é do que um exame documental ou um exame de registros e documentos. Então, a técnica utilizada aqui é o exame documental ou exame de registros e documentos, e não a circularização. Fácil essa? Próxima questão. Opa, então aqui está errado, né? Aqui está errado, isso aqui não tem nada a ver com a questão. A questão está tratando de exame documental. Questão número 15. A circularização de passivos é considerada muito eficaz para detectar a omissão de passivos. O auditor não deve restringir o pedido de confirmação aos credores em aberto, mas incluir também outros com os quais a empresa tenha transacionado, pelo menos mais recentemente. Ok, vamos lá. Vamos considerar que até aqui a assertiva está correta. Por quê? A circularização de passivos é considerada muito eficaz para detectar uma omissão de passivo. Ok. A empresa tem uma dívida, tem um passivo com o fornecedor, está omitindo esse passivo ou está dizendo que o passivo é menor do que ele realmente é. O auditor vai realizar uma circularização com o fornecedor da empresa para saber realmente qual é o valor do passivo. Ok, até aqui tudo bem. Está dizendo que não deve se restringir a credores em aberto, mas incluir outros com os quais a empresa tenha transacionado. Sim, ele vai pegar não só aquele que já está em aberto, mas aqueles que a empresa diz que pagou. Tudo bem, até aqui, tranquilo. Última parte da questão. A circularização deve abranger o maior percentual possível de credores combinado com o menor percentual possível de valores correspondentes. Ora, o que a banca está dizendo aqui é que quando eu for fazer a minha circularização, eu tenho que fazer a maior, ou melhor, tenho que perguntar para o maior número de fornecedores possível, sendo que esses fornecedores têm que ter o menor percentual dos valores correspondentes. Pessoal, é justamente o contrário, né? Imagine se eu vou ter muito trabalho para verificar o número pequeno de débitos, ou melhor, de passivos. É justamente o contrário. Eu tenho que utilizar menos circularizações e me concentrar no maior percentual de valores. Corrigindo aqui a questão, ó. Menor percentual possível de credores combinado com o maior percentual possível de valores. A questão está errada. Com a leitura, a interpretação, a gente consegue entender isso, ok? Questão 16. Julgue os itens a seguir a respeito de normas técnicas de auditoria. Informações encontradas pelo auditor independente em ambiente externo, aquele responsável pelas demonstrações contábeis, não são tecnicamente consideradas evidências de auditoria. Ora, eu estou na aula toda falando de um procedimento de auditoria que é a confirmação externa. Que me faz buscar informações fora da empresa. Aqui a banca está dizendo que se a informação estiver fora do ambiente responsável pelas demonstrações, eu não tenho que considerar evidência de auditoria. Essa questão está fácil de dizer que é errada. É uma questão errada. As evidências de auditoria são, como nós já vimos, obtidas por meio da aplicação dos procedimentos de auditoria. Então, o procedimento de auditoria vai me dar evidências de auditoria. Sejam eles procedimentos que vão buscar informações dentro da empresa, dentro do ambiente de demonstrações contábeis ou fora dele. Não teria o menor sentido eu restringir, fazer esse tipo de restrição, ok? Basicamente, são essas as questões que nós temos sobre procedimento de auditoria. Agora a gente vai para a parte que trata da opinião do auditor, relatório do auditor independente. Pessoal, esse tópico também é muito importante. É claro que é importante, senão a gente não trazia para esse nosso intensivo. Mas o relatório do auditor independente é um tópico que é comumente trazido para as provas de concursos. Porque a regra geral é quando o professor vai montar a prova, ele pega lá o edital, os tópicos do edital, e um que chama muita atenção é a opinião do auditor. Porque a gente entende que o aluno tem obrigação de conhecer isso, conhecer os tipos de opinião, opinião não modificada, modificada e assim por diante. Então, se eu fosse montar hoje uma prova para o SESP, eu colocaria uma questão, pelo menos, sobre a opinião do auditor. Então preste atenção. Vamos lá. Quando o auditor conclui que as demonstrações contábeis são elaboradas em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável, deverá expressar uma opinião não modificada. Com um parênteses. Aqui eu devo considerar que não há distorções relevantes. Aí eu falei para vocês o seguinte, olha, o objetivo do auditor é emitir uma opinião sobre a forma como foram elaboradas e a melhor situação possível para o auditor e para a empresa. O melhor jeito de você encontrar as demonstrações contábeis é tendo sido elaborada de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável e não contendo distorções relevantes. Então a opinião não modificada é isso. Você tem um conjunto de demonstrações bem elaborado sem nenhuma distorção relevante, ok? Pois bem. Entretanto, em algumas situações, o auditor pode entender que elas não foram elaboradas de acordo com uma estrutura de relatório financeiro aplicável e que contém distorções relevantes. Nesse caso, o auditor deve modificar a sua opinião. Se isso aqui não for verdade, se isso for diferente, o auditor vai modificar a sua opinião. E nessa modificação, ele vai ter três caminhos. Ou ele vai emitir uma opinião com ressalva, ou vai emitir uma opinião adversa, ou vai se abster de emitir uma opinião. uma abstenção de opinião. Pois bem, nesse slide nós já temos os tipos de opinião que o auditor pode emitir. Não modificada é uma. Opinião com ressalva, dois. Adversa, três. Abstenção de opinião, quatro. Os quatro tipos de opinião, sendo que os três últimos tipos se concentram na opinião modificada. O quadro que eu vou mostrar agora é um quadro que consta das normas de auditoria. É um quadro muito importante. No slide seguinte, eu vou explicar esse quadro de uma maneira mais simples. A meu ver, é mais simples. Mas aqui, basicamente, se vocês conseguirem mentalizar esse quadro, tiver uma imagem na cabeça sobre esse quadro aqui, conseguirem se lembrar de qual tipo de opinião serviria para cada caso, vocês poderiam resolver as questões que cobram esse conhecimento, ok? Então vamos lá. Aqui está dizendo o seguinte, natureza do assunto que gerou a modificação. Primeiro, a pergunta que a gente se faz, as demonstrações apresentam distorções relevantes? Sim, apresentam. Mas não são generalizadas, ou seja, não se prolongam para todas as demonstrações. Eu emito uma opinião com ressalva. Se for generalizado, se a distorção contaminar o conjunto de demonstrações, a gente vai emitir uma opinião adversa. Agora, isso eu não obtive, olha, impossibilidade de obter evidência. Eu não consegui chegar a uma conclusão, eu não consegui dar algum grau de certeza sobre uma evidência. Se eu entender que ainda assim os efeitos sobre as demonstrações contábeis de uma possível distorção seriam não generalizados, ou seja, não se estenderiam para o conjunto das demonstrações, eu vou emitir uma opinião com ressalva. Agora, se eu entender que, embora eu não tenha evidência, mas os indícios, a minha conclusão é de que haveria distorções relevantes, embora não generalizadas, eu vou me abster de emitir uma opinião. Por que eu não vou dar uma opinião adversa? Porque eu não consegui chegar à evidência. Vejam que eu não consegui ter certeza. Então, até por uma questão de justiça com a empresa auditada, eu não vou emitir uma opinião adversa. Mas eu também não vou emitir opinião. Eu vou me abster de emitir uma opinião, ok? Pois bem, para poder chegar a essa conclusão, eu vou dizer que eu criei, porque eu nunca vi, tá? Mas é assim, eu denomino o método, de um método das quatro perguntas. Eu vou colocar aqui, olha, quatro perguntas. Para a gente poder chegar a uma conclusão sobre qual é o tipo de opinião que a gente vai ter que emitir sobre as demonstrações contábeis. A primeira pergunta que eu vou me fazer aqui, primeira pergunta. Primeira. Há distorções relevantes? Perdão. Há evidência de auditoria apropriada e suficiente? Lembrando sempre que o apropriada está relacionado à qualidade da evidência e à suficiência, à quantidade de evidência. Pois bem, essa é a minha primeira pergunta. Há evidência de auditoria? O auditor conseguiu chegar a uma evidência de auditoria apropriada e suficiente? Duas possibilidades, sim ou não. Ok? Então, essa pergunta é uma pergunta que se responde com sim ou não. Sim, ele chegou a obter evidência apropriada e suficiente ou não, não chegou. Considerando que o auditor obteve evidência de auditoria apropriada e apropriada e suficiente para emitir sua opinião, nós vamos fazer para ele a segunda pergunta, que é a seguinte. Tudo bem, você chegou a evidências apropriadas e suficientes. Agora eu te pergunto, há distorções relevantes? Lembrando que distorções são a diferença entre o que é e o que deveria ser, o fato diferente do critério. Essas distorções são relevantes quando elas têm o potencial de influenciar a opinião do usuário das demonstrações contábeis. Não estou contando novidade nenhuma, eu já falei isso na aula de hoje, tá ok? Há distorções relevantes? Essa é a segunda pergunta. Também é uma pergunta que só comporta duas respostas. Sim, há distorções relevantes ou não, não há distorções relevantes. Pessoal, aí aqui a gente já chega a uma primeira possibilidade. Se há evidência de auditoria, o auditor chegou a uma conclusão, mas ele conclui que não há distorções relevantes, ele vai emitir uma opinião não modificada. Então, se ele ler a questão e entender que há evidência de auditoria, primeira pergunta sim, segunda pergunta é não, opinião não modificada. Por quê? Porque não há distorção relevante. Mas se o auditor entender que há distorções relevantes, ou seja, sim, há distorções relevantes, ele vai para a sua terceira pergunta. E essa terceira pergunta é, essas distorções são generalizadas? Também é uma pergunta que só comporta sim ou não. Terceira pergunta, as distorções, que eu já disse o segundo sim, elas são relevantes, há distorções relevantes, e elas são generalizadas, aí eu já chego a uma outra possibilidade, que é a emissão de uma opinião adversa. Pessoal, essa seria a pior situação possível para a empresa na visão do auditor. É tudo sim. Ele entende que há evidência de auditoria, há distorções relevantes, e elas são generalizadas. O que são, o que seriam distorções generalizadas? Vem para mim aqui que eu explico, olhando para vocês, que é mais fácil. A distorção generalizada é aquela que vai impactar no conjunto das demonstrações contábeis. É uma distorção, eu já disse que ela é relevante, ela pode modificar a opinião do usuário, mas além disso, ela é tão grave que ela vai generalizar, ela vai contaminar o conjunto das demonstrações contábeis. Não é uma distorção pontual, que fica ali restrita num item do balanço patrimonial, ou da DRE muito pequeno, ou que eu corrija colocando lá nas notas explicativas. É uma distorção mais grave, é uma distorção que vai comprometer todo o conjunto das demonstrações contábeis. É, a gente volta para o slide, que com essa terceira resposta sim, nós vamos dizer que é uma opinião adversa. Agora, se eu entender que embora as distorções sejam relevantes, elas não são generalizadas, ou seja, a terceira resposta é não, não são generalizadas, eu vou emitir uma opinião com ressalva. Ficou fácil então, pessoal? Com ressalva. Então é só vocês mentalizarem essas três perguntas e o caminho que o auditor vai seguir. Pois bem, vamos para a quarta pergunta. A quarta pergunta está onde? A quarta pergunta está no primeiro não. Quando eu digo lá atrás, olha, eu como auditor não obtive evidência de auditoria suficiente, adequada. Aí eu vou fazer a quarta pergunta. Pois bem, ainda que eu não tenha emitido, tenha chegado a essa conclusão, eu não cheguei à conclusão, não obtive evidência, eu preciso fazer uma quarta pergunta para o auditor, que seria a seguinte. Tudo bem, você não chegou à evidência, mas pelo que você viu, pela possibilidade de distorção, você acha que elas seriam relevantes? E aí eu coloco aqui indícios. Indícios. Não são tecnicamente indícios, mas os indícios levam para distorções relevantes e generalizadas. É a quarta pergunta. Se eu entender que sim, que o impacto seria mais grave, eu não vou poder, o certo seria, se eu tivesse a evidência, emitir uma opinião adversa. Mas lembre-se que eu falei para vocês, eu não posso dizer que a empresa, que há distorções relevantes, generalizadas e dá uma opinião adversa, se eu não obtive evidência de auditoria apropriada o suficiente. Ou seja, eu não tenho certeza. Aqui, então, eu vou me abster de emitir opinião. O que seria adversa se eu tivesse chegado a uma conclusão, eu vou ter aqui que me abster de emitir uma opinião. Agora, e se eu não obtive evidência de auditoria e ainda assim eu entendo que há distorções relevantes, mas não são generalizadas, os indícios me levam para esse sentido, basta eu dar uma ressalva. Ok? Pessoal, então esse aqui é o método das quatro perguntas. Se vocês conseguirem entender esse método aqui e usar no dia da prova, quando a questão vier lá com um caso concreto, é só vocês se fazerem essas perguntas para o auditor que vocês vão chegar a uma conclusão sobre o que ele deveria responder, o que ele deveria colocar de opinião no relatório dele. Se uma opinião não modificada ou uma opinião com ressalva ou se o negócio é mais grave e a opinião é adversa ou então se o negócio seria grave, mas ele não chegou à evidência e aí ele se abstém de emitir uma opinião. Tá ok? É por aí. E aí eu ainda digo para vocês em relação ao relatório do auditor, vão vir para mim aqui que eu explico aqui olhando para vocês também. Olha só, pessoal, o relatório do auditor nada mais é do que a materialização de tudo que o auditor identificou ao longo da auditoria. Então no relatório, um relatório tem um início, um meio, um fim. O auditor vai ter que mostrar, vai ter que contar para aquele que está lendo o relatório do que trata o relatório. vai ter que dizer qual foi a responsabilidade dele na auditoria das demonstrações contábeis, qual foi a responsabilidade da empresa auditada no curso da auditoria, que é elaborar as demonstrações para o auditor fornecer todas as informações necessárias, acesso ao pessoal e ao material da empresa e assim por diante. Então o relatório não é só a emissão de uma opinião, o relatório é a conclusão, materializa a conclusão de um trabalho que começou lá no planejamento da auditoria, lá na contratação, nesse acordo de vontades, tá ok? Vamos fazer algumas questões agora sobre relatório do auditor independente. Não são questões difíceis, são questões relativamente fáceis, mas não são tão objetivas, tão diretas, como simplesmente perguntar, vem cá, não há evidência, não há distorções, então, com ou sem ressalva, não vai ser tão objetivo, mas vamos tentar aqui. Prova de 2015, TCU 2015, SESP. Vamos lá, situação hipotética. Um auditor independente verificou que as taxas de depreciação utilizadas por uma empresa foram calculadas pelo método da soma dos dígitos. Aí o pessoal começa, o candidato que não está muito firme, ele fala assim, ele lê e fala, caramba, eu não estudei método da soma dos dígitos. Aí ele já bloqueia, não consegue resolver a questão, porque ele acha que o que a banca escreveu, que ele não estudou e ele não merece acertar. Aí você não pode pensar assim. Você tem que pensar o seguinte, olha, eu estudei muito, eu estudei bem, em momento nenhum o professor me falou do método da soma dos dígitos. Então, o professor de auditoria não falou isso, então não é relevante para a matéria. E realmente aqui não é. Eu não tenho que saber o que é o método da soma dos dígitos. Vamos continuar a questão. Além disso, o auditor verificou que tal procedimento diferia daquele realizado no último exercício. Opa, já é uma informação mais importante. Ele está utilizando um método agora que ele não utilizou no exercício anterior. quando foi adotado o método lá das cotas constantes. Importa. Aí que vem o problema. Sem evidenciar em notas explicativas. Então, o que a banca está dizendo é o seguinte, o auditor verificou que nas demonstrações contábeis, o auditor mudou o procedimento contábil, mas não informou o usuário das demonstrações contábeis por meio das notas explicativas. aí a assertiva agora para você dizer se está certo ou errado é a seguinte, diante desses fatos, por se tratar apenas de uma mudança de política contábil, a conduta adequada do auditor independente seria considerar como não relevante a alteração de escrita. pois bem, vamos entender aqui então. Ele está dizendo aqui no final, olha só, da maneira como consta aqui, teve uma mudança de uma política contábil, o auditor não evidenciou nas notas explicativas, mas eu, auditor, como é apenas uma mudança de política, eu vou considerar isso como não relevante essa alteração. Então, vamos lá, essas alterações pessoal, nas políticas de um exercício para o outro, elas têm que considerar as notas explicativas, eu como usuário entendo como necessário quem elabora as demonstrações contábeis me dizer que as políticas contábeis mudaram de um exercício para o outro, tá ok. Pode-se observar aqui que isso não foi feito, ok? Em relação a isso, em relação às políticas contábeis, já que eu não evidenciei, eu devo considerá-la como relevante. Por que que é relevante? Porque o conceito de relevante é muito simples, o conceito de relevante é aquilo que, chegando ao conhecimento do usuário, pode fazer com que o usuário mude a sua opinião sobre as demonstrações contábeis. Então, coloquem-se vocês na posição do usuário, o usuário vai modificar a sua opinião, se eu disser para ele, o usuário, olha só, de um ano para o outro, a empresa mudou suas políticas contábeis, ela mudou suas políticas contábeis, só que não contou para ninguém, ela não publicou nas nossas aplicativas, você não sabe qual foi a mudança. Pois bem, nesse caso, o auditor deve considerar como relevante, então deve considerar essa mudança como relevante. aí a gente vai tentar responder isso pelo método das quatro perguntas, vamos lá, primeira pergunta, há distorções relevantes? Sim, perdão, há evidência de auditoria? Sim, por que que sim? Prestem atenção, pessoal, se a banca não falar em evidência de auditoria, vocês não vão querer interpretar que ela não obteve, se a banca não disser nada, a gente entende que sim, houve evidência de auditoria suficiente e apropriada. Na questão dois, qual é a pergunta número dois? Há distorções relevantes nas demonstrações contábeis? Sim, há distorções relevantes, uma possibilidade, ou não, não há distorções relevantes. Nesse caso específico, a gente entende que sim, há distorções relevantes, houve uma mudança contábil que não foi descrita nas notas explicativas. E aí, a gente vai para a questão número três, que é, essas distorções são generalizadas? A banca não deixou claro aqui se o auditor entende como generalizado ou não. Isso vai muito do julgamento profissional do auditor. Nós já matamos a questão na pergunta dois, quando a gente pergunta se há distorções relevantes, se a banca diz que não, mas o auditor entende que sim. Entretanto, no final, a gente poderia emitir uma opinião adversa ou uma opinião com ressalva, dependendo da resposta da pergunta número três, tá ok? Ficou mais claro então, pessoal? A questão é muito simples, embora tenha muita coisa escrita, eu entendo, eu particularmente entendo, não coube que a banca não perguntou isso, mas eu particularmente entendo que esse tipo de distorção não seria generalizado no conjunto das demonstrações contábeis, ok? Vejam que nós estamos falando de uma conta bem específica lá do balanço patrimonial, a gente está falando taxa de depreciação, a gente está falando de um imobilizado, então, nós não teríamos aqui muita generalização no conjunto das demonstrações contábeis, ok? Mas, fica aberto aí para o julgamento profissional do auditor, de qualquer maneira, a assertiva está errada, pois o auditor deve considerar essa alteração como relevante. Questão 18, julgue o item acerca das normas técnicas de auditoria, ao emitir parecer com abstenção de opinião para as demonstrações contábeis de uma entidade, o auditor não estará isento da responsabilidade de mencionar no parecer qualquer desvio que possa influenciar a decisão do usuário das demonstrações, independentemente da relevância ou da materialidade desse desvio. Vamos lá, pois bem, eu não vou montar de novo o esquema aqui, mas fica fácil da gente entender que houve, a banca já está dizendo, olha, o auditor emitiu parecer com abstenção de opinião. Então, isso quer dizer, primeira pergunta, que ele não obteve evidência de auditoria apropriada o suficiente, mas que ele entende que o potencial das distorções que eventualmente apareçam fossem relevantes e generalizadas, ok. só que a primeira parte estaria correta considerando esse raciocínio. Agora vejam a segunda parte, independentemente da relevância, a banca está dizendo aqui que mesmo as distorções irrelevantes deveriam constar do relatório, deveriam ser citadas no relatório, o que está obviamente errado. Lembre-se que o que interessa para o auditor são as distorções relevantes, aquelas distorções que têm o potencial de modificar a opinião do usuário. essa questão também está errada. Questão 19. De acordo com as normas técnicas de auditoria estabelecidas nas normas brasileiras de contabilidade, as NBCTA, julgue o item seguinte. Se o auditor não obtiver evidência de auditoria apropriada é suficiente para concluir que inexistem distorções relevantes nas demonstrações contábeis tomadas em conjunto, ele não deverá modificar sua opinião no relatório de auditoria. Pessoal, aqui o candidato poderia responder muito rápido isso. Primeira pergunta, há evidência de auditoria? Não. A banca já disse que não. Resposta à primeira pergunta, não. Segunda, eventuais distorções na visão do auditor seriam relevantes e generalizadas? Ele pode entender que sim e nós falamos que a opinião vai ser uma abstenção de opinião. E ele pode entender que não e vai ser uma opinião com ressalva. De qualquer maneira, seja qual for a pergunta a resposta para a pergunta número 2, a pergunta número 1 já foi respondida com o não. Ou seja, ele obrigatoriamente deverá modificar sua opinião. O auditor só não modifica a sua opinião. Lembrando, se a primeira resposta for sim e depois na segunda pergunta, perdão, aqui já seria a quarta pergunta, né? Se na segunda pergunta ele responder que não há evidência de auditoria apropriada e suficiente, aí sim eu posso emitir uma opinião não modificada. Ficou claro então, pessoal? A única maneira dele não modificar a sua opinião no relatório de auditoria é no caso dele chegar à conclusão de que há evidência apropriada e suficiente, então primeira resposta sim, e não há distorções relevantes. Então o que a banca está dizendo aqui não faz sentido. Ele teria obrigatoriamente, para ficar correto, assertivo, no final teria que estar, ele poderia emitir uma opinião com ressalva ou uma abstenção de opinião, aí dependeria naturalmente da resposta da pergunta 4. Está claro então? Questão número 19, vamos para a próxima questão número 20. Tendo em vista que os objetivos de uma auditoria somente podem ser alcançados mediante o planejamento cuidadoso dos trabalhos, julgue o item subsequente. se os procedimentos contábeis de determinada entidade não atenderem aos princípios fundamentais de contabilidade, o auditor que atuar sobre essa entidade estará obrigado a emitir parecer de auditoria adverso. Obrigado a emitir o parecer adverso. Então vamos lá pessoal, esse questionamento pode confundir um pouco o candidato na hora da prova ainda mais no corre-corre da prova mas ele tem que responder com muita tranquilidade. Para que o parecer seja adverso nós temos algumas condicionantes. A primeira pergunta ele entende que há evidência sim. Pergunta dois, há distorção relevante? Ele entende que sim. E a pergunta três, são generalizadas? Ele também entende que sim. É a única maneira dele emitir uma opinião adversa. Aqui está dizendo o seguinte, os procedimentos contábeis da entidade não atenderam aos princípios fundamentais, então o auditor é obrigado a atuar sobre essa entidade, aliás, o auditor que atua sobre essa entidade é obrigado a emitir um parecer adverso. Olhando o nosso esquema já fica claro que a resposta aqui é errada. Por quê? Porque ele só vai emitir um parecer uma opinião adversa se ele entender que há evidência de auditoria apropriada suficiente. Ok, aqui a gente pode dizer que sim. Lembra o que eu falei? Se a banca não dissesse e algo não há, a gente tem que interpretar que há evidência de auditoria apropriada é suficiente. Ok. Pergunta dois, há distorções relevantes? Se ele auditor no julgamento profissional dele, entender que as distorções são relevantes, sim. Entretanto, se ele entender que não são, ele não precisa emitir uma opinião diversa e sim vai ser uma opinião não modificada. Ah, professor, mas aí, veja, ele não atendeu os princípios de contabilidade, então, eu não posso dizer que não há distorção relevante. Tudo bem, concordo com você, vamos tirar essa parte aqui então, vamos complicar, entendeu que não há distorção relevante. Aliás, que há distorção relevante. ainda assim, eu teria que responder a pergunta número 3 com sim. E a pergunta número 3 é, essas distorções são generalizadas? Pode ser que o auditor entenda que sim, aí o parecer vai ser diverso. Se ele entender que não, vai ser simplesmente uma opinião com ressalva e aí, de qualquer maneira, a resposta estaria, a assertiva estaria correta. Para a assertiva ficar correta, a bancaria terei que ter colocado de auditoria adverso ou com ressalva. Aí a gente poderia dizer que a questão está correta, ok? Mas não foi isso que a banca colocou, a gente se restringe ao que está escrito. Então, com ressalva, gabarito errado. Ok? Última questão da nossa aula de hoje, também sobre relatório de auditoria, mas não necessariamente sobre a opinião do auditor, mas o conteúdo do relatório. Então, começa aqui. O parecer de auditoria deve mencionar expressamente as responsabilidades do próprio auditor quanto à auditoria realizada, bem como as responsabilidades da administração da entidade auditada. O gabarito aqui é correto mesmo, tá? Lembrem-se que o relatório de auditoria é um documento com início, meio e fim. Não é simplesmente um carimbo com ressalva, adverso, abstenção, não. O relatório vai explicando qual é a responsa... do que que se trata a auditoria, qual é a responsabilidade de cada um no processo, tanto do auditor quanto do auditado, a base do auditor para chegar àquela opinião. ele tem que dizer, olha, a base da minha opinião com ressalva é o fato de que eu tenha obtido evidência de auditoria apropriada o suficiente, de que houve distorções relevantes, porém não generalizadas. E aí ele vai explicar ali nesse tópico qual foi a base que ele utilizou para chegar a essa conclusão de que a opinião deveria ser com ressalva nesse meu exemplo. Então não bastaria, não é só a opinião, o relatório é um documento com início, meio e fim com uma série de informações do interesse do usuário das demonstrações contábeis, ok? Muito obrigado mesmo pela atenção de vocês, estou à disposição, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima!